Bom dia pessoal, vamos para a notícia de hoje. Banco Inter lança serviço inédito para revolucionar o uso do cartão de crédito. O cartão de crédito é um dos serviços que mais interessam os consumidores brasileiros no momento de escolher um banco. Geralmente, de início, o limite de crédito oferecido é baixo e o processo para conseguir um aumento em casos de necessidade é lento. Focando justamente nisso, o Inter vai criar um novo serviço, o Limite Provisório de Crédito. O assunto foi levantado em uma transmissão pela internet que contou com a presença do diretor do Banco Inter, Wagner Ferreira, que falou sobre a novidade. Ele explicou que este novo serviço é mais um passo para aprimorar a relação entre cliente e banco, possibilitando um limite maior em situações especiais. Limite de crédito provisório no Banco Inter. Na transmissão, o presidente do Inter reafirmou que para o cliente ter acesso a um limite de crédito maior, ele precisa ser um usuário ativo do banco. Vamos supor que você tem três cartões de crédito, entre eles o do Banco Inter, mas com um limite baixo, e você continua usando os outros. Isso não é legal, pois quanto mais você concentrar as compras em um cartão e chegando próximo ao seu limite, você está sinalizando a sua capacidade financeira e de controle. Então, nós vamos acabar aumentando esse limite mais ainda. Disse. Sobre o serviço de Limite Provisório, Wagner explicou que a solicitação pode ser feita de forma simples, através do aplicativo. Desta forma, os clientes que precisarem de mais limite em uma situação emergencial, ou até mesmo de necessidade para uma compra de valor mais alto ou viagem, pode fazer o pedido para o Inter. O banco vai analisar cada caso e decidir pela liberação ou não do limite. Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, e quer um incremento de limite de R$ 2.000 para gastar lá, nós podemos oferecer. O Inter analisa esse incremento internamente, dependendo do histórico que a pessoa tiver com a gente, nós aprovamos ou negamos, disse Wagner. E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa novidade? Compartilhe a sua opinião e a sua experiência nos comentários, para que possamos interagir e nos ajudar. Muito obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas, e até o próximo vídeo.